Olha, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O Mingau desapareceu aqui, tem uns dias. Se eu não me engano, tem uns dias. Mingau, esse vídeo é pra falar do reaparecimento do Mingau. Acho que o Mingau apareceu, o nosso gatinho. Ele sumiu, já tem uns dias. Eu acho que ele sumiu, tem uns... Vocês devem ter percebido a ausência dele, né? Vocês devem ter percebido. E o vizinho veio aqui avisar que ele apareceu ali. Mas acho que tem quase um mês que ele tinha subido, né? A gente foi viajar pra São Paulo, ele fugiu. Viajou pra São Paulo, ele meteu o pé pra rua e... Quando a gente voltou, ele já não tava mais. Deixa eu ver se é ele. A moto tá ligada, mas não vou de moto não. Tá. Olha ali, agora a perna. A moto tá lá, mas vou a perna. Deixa eu ver se é ele mesmo. Olha lá, dá pra vocês verem lá, ó. Tá a Vitória e a Ellen lá, correndo lá na frente. Deixa eu ver se é ele. Vamos ver se é. Vou dar até um piquezinho. Fala, galera, então, ó. Vocês viram, né? A gente foi correndo na rua ali embaixo. Paramos na casa de a vizinha. O gato, o mingau, tava lá. Mas a vizinha, ela tinha pego o mingau. Ela não sabia que era nosso, né, amor? É, não sabia, assim. A gente diz... Na verdade, a gente acha que ela só sabia. Mas ela ficou tremendo, me dando explicação, falando, não, o gato não tá aqui. Tá, fala, amor. Eu acho que a consciência dela pesou, na verdade. Porque duas outras vizinhas, que também tem gatos, sabia que o gato era nosso, que a gente já tava dias procurando e batendo na porta de todo mundo aqui. Elas estavam insistindo muito. O gato tá aí dentro, o gato tá aí dentro. Por que ela não quer entregar o gato? O gato é de uma criança, e a Vitoria fala... O gato é de uma criança, a senhora é brava, que ela tem oito gatos. Então, ela tava muito nervosa. O gato é de uma criança, não sei o quê. Se fosse meu gato, eu ia entrar aí dentro e ia pegar ela. Ela falou isso pra mim mesmo. É. E aí, depois que a gente saiu, meu filho mandou um vídeo. Mãe, olha quem tá aqui. Vieram trazer o gato. Então, realmente, o gato tava na casa dela. E o gato não... A gente não tinha castrado ainda o mingau, por conta dessas coisas de pandemia. Eu fiquei com medo de levar e tal. Aí, uma prova de que tinham adotado um gato que já tinha dono, é que o gato já veio castrado. Mingau está castrado, está aqui. E a gente vai matar a saudade do mingau agora. A gente foi malhar. Como a gente não conseguiu achar ele, a gente saiu pra malhar. A gente, na academia... Aí... Recebemos o vídeo de que o mingau estava em casa. Exatamente. Acharam o mingau. Agora você moveu o reencontro. O reencontro. Porque ele é louco pela Erin, né? Ele me ama também. Ele me ama, ele me ama, ele me ama. Mas ele é doido com a Erin. Ele é... É uma coisa linda até ver ele agarradinho com a Erin. E, gente, ele ficou um mês praticamente fora de casa. É até engraçado isso, né? Porque eu aqui, todo par, né? Gangster, todo... Falando de um gatinho. Mas ele é mó barato. Não, isso é bonito, pô. O carinho pelo... Apagou a luz aqui do... É. Quem mora no poste. Não, vai acender agora. Quando eu cheguei aqui, ela acende. É porque tem o sistema da NASA. Ah, o sensor... É o sensor da NASA. Ali é o sensor da NASA. É, o sensor da NASA. O que eu cheguei? Espera aí que o satélite vai enviar agora, que eu cheguei. Abriram? Não. Deixa eu ver. E o... Opa, viu? Falei o sistema da NASA? Olha lá, ó. E o Vitor falou... Segura aquela outra mão aí. O Vitor falou que ele estava no quarto, que ele já tinha subido em cima da nossa cama, que ele estava cheirando a cama. Aí ele... Mãe, ele está procurando você, mãe. Ele está cheirando a cama, ele está ronronando. Diz que ele estava desesperado lá procurando. Poxa. É. Mô, eu estou achando que o interfone deu pau. Não, não, tá bom. Ué, como é que ninguém está atendendo? A patrizinha já foi embora? Não, mas a minha mãe está aí. A gente morrer, viu? De novo, viu? Vamos. Dá uma cachada aqui. Olha quem está na área, Arixinha. Uh, Lebrão. E o Lebrão. Lebrão. Arixinha, Lebrão. Lebrão. Aí, amor. Que menino, menino. Tem um monte de menino. Vamos ver o reencontro do Mingau e da amor. E eu também. Tadinho. Fomos para São Paulo. Ele fugiu de casa enquanto a gente estava em São Paulo. E ninguém mais conseguiu achar. Mesmo quando eu cheguei, fiquei dando volta aqui no condomínio com a moto, com a Vitorinha, gritando ele. Resumindo, ficou um mês. É, tudo fechado. Ficou um mês fora de casa. Mingau. 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 Olha aqui, amor. Olha aqui, amor. Mingau. 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 Olha aqui, amor. Oi, Mingau. Ai, meu amor. Mingau. Que saudade. olha ele chega tá assustado tá assustado mingau 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 olha amor ficou triste com você olha agora que ele tá voltando olha isso gente ele ficou triste olha ele voltando ele tá voltando devagar tipo assim ficou chateado ele ficou triste vem mingauzinho agora vem conhecer o papai olha como ele fica ele tá castrado papai tá tá então ele não vai fugir mais agora né e mergulho papai o mingau tá castrado papai não boa notícia papai oi o que o mingau tá castrado tá castrado né mas ele tá assustado tá assim tá assim tá assim tá assustado mingas tá assustado mingas tá assustado você tá assustado ficou muito tempo longe né ficou tipo assim me deixou na rua tá me deixou na rua você que fugiu bobão você fugiu por que você fez isso ó vem cá bobão vem cá bobão chateado ficou chateado ficou chateado foi pra São Paulo ó vou explicar pra vocês o que que aconteceu quando a gente foi pra São Paulo pra gravar o clipe Breezy a gente não queria deixar o mingau em casa e a Vitória pediu pra levar o mingau e o pai também falou pô mãe traz o mingau que eu tô com tanta saudade do mingau e aí eu falei tá bom vamos levar só que eu não tinha aquela gaiolinha de transporte pra levar ele eu tinha a bolsinha que ele usava quando ele era menor então eu quis levar ele mesmo assim aí eu tentei pôr ele na bolsa ele não queria entrar na bolsa e eu tentando e ele ficou bravo aí eu enrolei ele numa mantinha igual um bebezinho deixei só o olhinho pra fora e fui eu né bonita achando que o mingau ia querer sair de casa desse jeito quando eu cheguei na parte da garagem a gente tem dois cachorros que o lebron e a lixa que vocês acabaram de ver é eles começaram a pular em mim latir brincar e o mingau ficou muito nervoso então ele se agitou muito e ele pulou de dentro da manta e correu pra rua e ele ficou tão assustado que ele fugiu ele não deixou mais a gente pegar ele então a gente ia pegar e ele atacava né que gato então ele fazia assim atacava e fugiu e não quis mais voltar pra casa acho que ele ficou magoado não sei se ele pensou se a gente ia fazer alguma maldade com ele né porque gato é muito arisco e aí a gente tá desde então procurando o mingau quase que todos os dias e agora apareceu pra família ou seja ele já tá em casa que bom que bom vem mingau vem mingau o amigo dele que ele adora aquele macaquinho ó ele tá caçado ele tá caçado vai fugir mais né filha ele tá caçado 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 Obrigado.